Olá, estamos aqui hoje para apresentar o projeto do Observatório da Educação da Unifram Linguagens, Códigos e Tecnologias, Práticas de Ensino de Leitura e Escrita na Educação Básica, Ensino Fundamental e Médio Além disso, convidar você e seus alunos para participar desse projeto no ano de 2013 E hoje também estou aqui para falar um pouquinho do que foi feito no ano de 2012 e no ano de 2011 no projeto E o que pretendemos fazer no ano de 2013 O projeto Observatório da Educação Unifram tem 10 escolas parceiras nos estados de São Paulo e Minas Gerais E ele visa, principalmente, promover a articulação entre pós-graduação, graduação e as escolas parceiras de educação básica Outro objetivo do Observatório é divulgar e socializar o resultado das pesquisas desenvolvidas no mestrado em Linguística E também de outros pesquisadores de universidades públicas e particulares No ano de 2011 e 2012, nós fizemos várias ações diagnósticas Para verificar como que se dava a produção e a circulação da leitura e da escrita dentro e fora das escolas parceiras E foram feitas de maneira indireta, via as redes sociais Tais como Facebook, Tumblr, Twitter Além disso, fizemos vários eventos Um internacional em 2011, sobre tecnologia educativa e práticas de leitura e escrita Desses eventos participaram professores de universidades públicas brasileiras E professores e pesquisadores da Universidade do Minho e da Universidade Aberta de Lisboa No ano de 2013, queremos a sua participação professora e de seus alunos Para tornar esse projeto mais dinâmico, mais fortalecido Pois a sua prática docente e o seu conhecimento é que trará brilhantismo para o projeto E uma nova forma de nós vermos o que ocorre dentro da escola Pois até o momento fizemos a análise das práticas de leitura que ocorrem fora da escola E que interferem no conteúdo programático que o professor trabalha em seu cotidiano Por isso, é de extrema importância que você venha fazer parte desse projeto neste ano de 2013 O projeto possui 10 escolas parceiras nos estados de Minas Gerais e São Paulo E uma delas é a sua escola Os resultados dessas pesquisas foram transformados em material didático Que estão disponíveis no site da Unifran Mais especificamente no blog do Observatório da Educação Que eu vou passar o endereço para vocês agora www.unifran.br Barra blog Barra Observatório da Educação Portanto, eu venho aqui reiterar o convite dessa participação Bem como dizer que o colaborador e pesquisador responsável por sua escola Estará visitando sua escola e explicando melhor como o projeto funciona E qual vai ser o projeto piloto desenvolvido por ele junto a você e aos seus alunos E como você pode multiplicar aquelas ações que deram certo nas outras escolas Venha fazer parte desse projeto Venha estar conosco Que eu tenho certeza que você vai abrilhantar o nosso projeto Além de contribuir muito para a melhoria da leitura e da escrita Não só na escola, como na vida pessoal e profissional Obrigada